Olá, meu nome é Débora Dubner, eu sou focalizadora de danças circulares, psicóloga e sou idealizadora do movimento Um Agradecimento por Dia. E hoje a gente vai estar falando sobre danças circulares com crianças, que é uma grande paixão minha e de muitas outras focalizadoras também. Primeiro eu tinha essa pergunta, né? Será que dança circular ajuda com criança? Será que vai mesmo? Fica uma brincadeira de roda? Ou será que os conceitos que a gente trabalha na dança circular a gente pode levar para a criança, né? Então foi todo um percurso aí de aprendizado e hoje eu percebo que é uma atividade extremamente poderosa para trabalhar todas as inteligências, todas e principalmente a inteligência emocional, né? Lidar com a questão das panelas, das panelinhas, das crianças que não querem dar mão para um para o outro, lidar com a questão da autoestima, da autoconfiança. Eu tive muitos exemplos vividos na roda, né? De crianças que achavam que não eram capazes e a partir do desafio da dança acabam percebendo que conseguem e se sentem mais corajosas para enfrentar outras situações, né? A questão do apoio, né? De poder estar entendendo os amigos da classe como pessoas que ajudam e não como pessoas que ficam apontando o dedo e falando Ah, ele errou! Tia, ele está fazendo errado! Lidar com todas essas energias da raiva, do medo que estão presentes, né? Eu estou há sete anos que eu faço semanalmente, tenho duas rodas com crianças e são crianças que vêm de ambientes muito difíceis, agressivos, muitas vezes e são famílias com dificuldades, né? De vários tipos. E às vezes a criança chega e a gente percebe que ela está assim irritada, com raiva e aí a gente tem que trabalhar isso na roda, né? Porque como é que é? Você vai fazer uma dança tum, 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 um, dois, três e aí não é um, dois, três, é uns tabefes, né? Que as crianças dão uma nas outras mulheres. Então, trabalhar tudo isso, né? Como trazer essa amorosidade na hora que a criança está com raiva, como poder tolerar o amigo que está segurando na mão com força. São muitas situações que a gente vive e é muito direto, a criança é muito direta. Então, a gente aprende assim rapidamente com elas que não adianta muito blá, blá, blá. A gente tem que olhar o que elas estão fazendo, mostrar e fazer com o nosso corpo e perceber o que elas estão mostrando e trazer muita flexibilidade também para o nosso dia, porque com criança não dá para você pegar, bolar uma coisa assim no meio do caminho, o negócio muda e você tem que treinar a sua flexibilidade, né? Eu tenho dois exemplos lindos que eu vivi com vários exemplos, mas um que eu me lembro que a gente fez uma dança bem meditativa, que foi algo que eu aprendi também. No começo, eu achava que eu tinha que só fazer dança de criança e dança alegre e depois eu comecei a perceber que não, que a gente pode trazer danças meditativas e quando a gente acabou de dançar, um catatauzinho assim de seis anos, eu vi ele falando para o amigo, falando assim, puxa vida, é como uma oração, né? Ele tinha seis anos de idade e ele percebeu, né? Quer dizer, ele conectou com o sagrado de alguma forma. Então, esse negócio de achar que ah, com criança é só ciranda cirandinho assim de uma maneira muito, não. Ele conectou com o sagrado através da dança circular, com seis anos de idade e conseguiu perceber e expressar para o amigo. Então, é algo que me emociona muito essa história. E outra de uma menina que aprendeu uma dança que chama Coração Flamejante, da Sandra Cabral, e é uma dança que você conecta assim, o seu coração é o pulsar do coração. E ela veio me contar que ela ia usar essa dança na casa dela, que depois eu dei as músicas, porque o irmão dela estava voltando da prisão e ela ensinou toda a família a dançar e ia colocar ali no meio e iam fazer essa dança para ele, para ajudar, porque ele ia estar muito machucado, ela falou, e iam estar fazendo essa dança para ajudar. Então, assim, o potencial é inesgotável, tem que ter um amor muito grande para poder oferecer as danças circulares para as crianças, mas ao mesmo tempo é assim um retorno maravilhoso e cada, não é que é fácil, mas cada história dessas dá assim uma esperança para a gente seguir o ano inteiro. Então, convido vocês a experimentarem, ouvirem as histórias de pessoas que fazem isso e trazer esses princípios das danças circulares com as crianças, que vai ser de um benefício enorme. Legenda Adriana Zanotto E aí